Fala galera, beleza? Estamos com mais um vídeo aqui no canal Terminator Games, muito prazer, eu sou o Leandro, sejam bem-vindos ao meu canal galera Antes de mais nada eu gostaria de convidar você a que está assistindo esse vídeo para deixar o seu comentário, a sua dica, a sua sugestão Eu vou jogar de chaco agora no modo todos por um, dê uma dica aí na sua movimentação, das skills, da build, enfim Comenta, deixa o seu like, se inscreva no canal que é muito importante para a gente crescer A gente está trazendo vídeos aí, além de League of Legends, Valorant também, de Call of Duty, Warzone, depois CSGO, enfim, RPG, vários outros jogos E inclusive se vocês quiserem uma gameplay específica de algum jogo, deixa nesse comentário aqui, que a gente vai fazer o possível para fazer, tá bom? A gente vai jogar de chaco aqui agora, eu já joguei um pouquinho de chaco, tenho mais ou menos uma noção Vou fazer um chaco AD, não vou fazer um chaco AP, eu vou fazer um chaco AD, jogando bem próximo do inimigo Bom, no início pode ser que a gente sofra um pouquinho, mas depois conforme a gente vai pegando os itens, vai melhorando para a gente A gente vai jogar contra a Miss Fortune, então pode ser que ela pokeie bastante a gente, a gente não consiga chegar perto dela Mas vamos fazer o possível aí para farmar e não ficar muito atrás no início do jogo, no early game E depois é só alegria galera, vamos jogar no mid aqui, a gente pediu Chaquinho, esse campeão aqui você consegue, tem muita liberdade no mapa, porque ele tem muitas skills para você se evadir, né? Enfim, cara, é só brincar com ele, ele é o brincadeiro, é o verdadeiro brincalhão Galera, então só lembrando pessoal, às vezes o pessoal assiste o vídeo, não deixa o like, não comenta e acaba prejudicando a gente Aliás, não fortalecendo a gente para o YouTube recomendar para mais pessoas Então se você já está assistindo, já deixa o like, se quiser já comentar, fazer alguma crítica, uma sugestão, um elogio, por que não? Enfim, qualquer coisa que vai ser de grande valia para a gente galera Vamos lá O pessoal está com umas skinzinhas da hora aqui Guerreira das estradas Waterloo, Crime, Guardiã Estelar Aqui, só 3, o resto tem skin Boa Estrela Negra, tem da hora Ah, o cara está 350, leve 360 Bom, o jogo vai começar aqui Vamos procurar fazer um bom começo Começou Mas vamos procurar fazer um bom começo para ganhar Para a gente ganhar confiança, né? Vou pegar umas poçãozinhas aqui Pegar confiança, é o lado bom Eu gosto de jogar desse lado aqui, acho mais fácil Meu percentual de vitórias neste lado é maior que o do outro lado Começar jogando uma caixinha aqui já 30 segundos para a liberação das troncas Vamos colocar embaixo, por que eu consigo visualizar mais fácil em cima do que embaixo Então aqui eu tenho visão embaixo e em cima eu consigo visualizar E vamos lá galera Fazer um arsenalzinho aqui Fazer um arsenalzinho aqui Acabou a mana Deu ruim É Vou tentar usar uma coisinha aqui Porque senão o bagulho fará louco É Sem mana Por isso que eu falo No winner, o game é foda Ela vai ter uma pequena vantagem contra a gente Mas a gente recuperou bastante vida aqui Agora deu ruim para ela Pegamos a primeira killzinha First blood Valeu, obrigado Deus te recompense Deus te recompense Deus te recompense Deus te recompense Aproveitar e formar só essa wave aqui Aproveitar e formar só essa wave aqui Chegou Tá com 8 de Bom, formamos mais que ele Ele vai formar um pouquinho mais Vai passar provavelmente a gente Mas a gente tem a vantagem aqui Vou pegar uma espada aqui E a gente vai ficar com a vantagem Vai tomar Eita que O top Tá gostosinho Vamos chegar Chegar Deu bom Deu bom Usei tudo para matar Mas matei Hehehe É isso ai galera Por enquanto Tá dando bom A gameplayzinha Acho que é muito exagero Se a gente tentar pegar esse cara aqui Talvez acabe a mana Bom Fizemos ele gastar o flash dele E eu tô aqui no desespero Bom Por enquanto Tá dando bom Cara Tentando arriscar para pegar eu aqui Mas não vai pegar não Porque eu não vou vacilar não Vamos Vamos dar um bizinho aqui Rapaz Cara Isso aqui eu posso fazer Vamos fazer uma Uma sedenta Uma sedentinha Agora Estamos mais fortinhos Pegamos Três kills Ele farmou bastante A gente ficou para trás um pouco Mas a gente está muito avançado Porque a gente tem mais Três kills ai Nossa Perdi Nossa Perdi Nossa Que dano Na trocação Você não troca Só de longe Corpo a corpo Você toma Que você fique ciente Espero que você esteja ciente Embarricadinha Essa sedenta está ajudando bastante A gente a manter nossa vida cheia Farmando bastante 36 Ele está com 35 Já passamos ele Estamos encurralando Botando uma pressão Muito forte nele E ele está sentindo Estou sem mana Provavelmente eu vou Eita Provavelmente eu vou lutar Base Ele vai lutar Vai querer lutar Não tem medo de você não cara Vamos tentar Vamos tentar Vamos tentar Beitar ele O abacaxim está tirando O abacaxim está tirando Sem flechar Vamos voltar a base Que ele judiou bastante Da gente Que ele é da mãe Que ele é da mãe Que ele é da mãe Achando espertinho Mas não é não Vai pegar umas barricadinhas Mas é só Só Cara Vou fazer um gume aqui agora Pegar a espada Para dar muito dano Porque agora eu quero corpo a corpo Essa gpzinha vai me fortalecer bastante Ele não levou minha torre Agora eu vou botar uma pressão nele Vou levar a torre dele Tá tentando dar uma pressãozinha em mim Mas é que eu não estou com o meu Q Vou recuperar a vida aqui Se bate Eu recupero vida Aquele poke é muito de longe Por isso que eu não estou atacando ele Esperar os minis aqui Para eu recuperar a vida Ele não vai deixar Claro Eu também não vou deixar de botar a base não Espeitei 3 Um pouquinho mais de farm que eu Um pouquinho mais de farm que eu Seus Por isso que eu estou aprendendo Só um pouco mais de crít pub As vezes isso segments Tchau! Cara, precisei flechar e... E curar, mas... Cara, é pra matar, velho. Não importa. O que importa é... Matar, cara. E tamo ficando forte, hein? Nesse momento a gente tá muito forte no jogo, velho. Tem as outras Mies aí que tão batendo bastante nas outras Lanes, mas tamo forte aqui. Vão levar essa Torre aqui e vambora. Eu vou recuperar uma... Uma Mana, né? Aproveitar e pegar ou uma Bota ou mais um Inter de dano, né? Tô no campo sem a Bota até agora. Provavelmente ele vai levar essa Torre aqui. Vamos fechar o campo. Vamos tentar não deixar ele levar essa Torre. Não sei se vai dar tempo, não. Bom, ele não veio. Ele não veio. Pode ser que ele tá... Pro top, velho. Pro top, velho. 10 segundos. 10 segundos. Acho que ele tá por aqui. Que a gente pode bater tranquilo. Porque se alguém vier por qualquer lado aqui, a gente consegue sair fora. Vamos bater nessa Torre aqui enquanto ninguém vem. Com as mitos de jogo, a gente tá muito forte, galera. Muito forte. Só que a gente vai ter o desafio muito grande com as outras Mies. Porque nas outras Mies não tá nada bom. Isso me preocupa. Olha o Bote. Isso me preocupa um pouco. Vou levar um pouquinho mais aqui. Nossa que bait Deus me livre Que bait Bait do caramba ainda Os caras não entenderam nada Não entenderam nada Nossa Se o cara chega Sem chance Vamos pegar uma botinha de De velocidade de ataque E Eu preciso de mais velocidade de ataque Eu vou bater mais velocidade de ataque Eu vou fazer um Cara um ferrão Não uma dança Eu vou fazer uma dançarina Vamos pegar essa aqui só para aumentar a velocidade Bom Vamos defender esse mid aqui Que esse mid nosso não pode cair Tem que estar intacto Podemos vacilar não Se não a gente Aí A gente está com um dano bom Tem que uma velocidade boa Eu vou começar A ajudar as lanes Vamos ajudar o topo lá O topo aqui O cara está com 3 barra 3 Vamos O cara saiu O invocador saiu do jogo Para ajudar ainda o parceiro Já está abandonando Vamos farmando O cara vai dar base Vamos fazer um drag Ou já Mataram Não Mataram não Fazer um dragzinho aqui O cara querendo desistir Pelo amor de Deus Bate você covarde Olha a sedenta Nem estou mudando Nem estou mudando Do drag Vamos sozinho Tranquilo Beleza Tamo bem no farm Vamos dar o golpe lá Vamos meter nesse meio aí Bora, bora, bora Bora que dá Ah, devia ter um flechado Vou correr no banco Boa Boa, mas Deu muito bom pra mim, não Mas Essa crítica vai ser bom Só que aquelas miss lá, principalmente Essa 4 barra 1 aí Elas vão dar um pouquinho De trabalho Se bem que Minha sedenta já Descarta essa possibilidade Aqui eles estão mortos Vamos perder um ali Mas Ó Já tô fazendo a P, né Só eu que tô fazendo a P Vamos levar esse Meu mid tá tranquilo Tá intacto ali Perdi uma torre É fato, mas Depois disso não dá mais Vamos adiantar Esse botzinho aqui Vamos levar aquela torre ali Os caras provavelmente Já teriam visto aqui Já tão vindo pra cá Então vamos levar Vamos farmando Vamos ficando forte No jogo pegando gold Porque vai precisar No final do jogo Meus parceiros estão vacilando Os dois lutaram Um de cada lado Não dá, né Mas deu bom Deu bom Vamos fechar aqui A dançarina fantasma Cara, deixa eu pensar O que que eu posso fazer aqui De dano Acho que eu vou fazer Um anjo guardião Vou meter um anjo guardião Vou meter o louco aqui Acho que vai dar bom isso Vai dar bom Porque a gente pegou Um pouquinho de defesa Vai dar bom Esse porco aí tá 6 barra 2 Tem que ficar esperto com ele O cara tá indo Na direção do baron Então bora lá Os caras vão fazer lá Vamos só formar esse Acho que não vão ficar lá pra fazer Vamos formar Formar esse red aqui Vamos pegar um aronguinho Os caras tão jogando junto Vamos sair Porque os caras tão pelas costas Ah, embosquei Consegui sair vivo ainda Puta que pariu Nossa, velho Mano Esse cara Ele beita muito Ele beita muito Cara Que chaco God E aí Volta Base Fecha o anjo guardião Ou fica Você é louco Você é louco Mas tá deitando no jogo Se fechar o anjo ainda Já era Fechou o anjo Já era Farmamos muito Isso os caras vão desistir Por favor Não desistir não Galera Vamos jogar Vamos jogar Para de ser covardes Não sejam covardes Não sejam covardes Você é louco Será que vai cair no bait de novo Vou recuperar tudo aqui Vou pular nele Mano, você é louco Você tá maluco Vamos voltar a base, fechar o anjo Mais alguma coisinha Pra gente ficar indestrutível Vamos levar essa torre aqui Que bagulho tá dando muito bom Chaco é foda Eu gosto muito desse campeão aqui E nesse modo aqui Nesse modo aqui não tem pra ninguém Esse campeão aqui nesse modo não tem pra ninguém Fala pra você é Não dá pros caras Tô sem mana Vou voltar a base Não, rapaz A gente morre aqui Perder todo o nosso prestígio E o cara pegar muito gol de nosso Os cara não dá GG Cara, o que que eu posso fazer agora pra ficar muito mais louco? Redução de tempo de recarga Cara, fechou Agora eu tô imortal Agora eu tô imortal Agora eu tô imortal Agora eu tô imortal Véio Desta forma Cara, deixa no comentário o que vocês acharam dessa gameplay galera Começo a gente Começo a gente Pegou uns Umas killsinhas Um certo momento Pensei que a Não ia dar muito bom Ó o anjo gordinho falando ó Eita beleza Ui, a 70 quase me salvou Se eu tivesse usado meu Q Se eu tivesse usado meu Q Se eu tivesse usado meu Q Mas tá bom Mas tá bom O jogo praticamente tá dominado Se a gente perder duas TF Claro que a gente pode perder né Mas Ali véio Tipo isso mesmo que a gente perde Mas não dá uma gameplay boa Mas basicamente eu carreguei o time todo Literalmente carreguei o time todo Então dessa vez eu posso falar Demorar um pouco pra gente viver aqui Os caras vão estar com a menos Bom, eu vou reviver aqui em 15 segundos Eu tenho 15 segundos os caras com a menos Então bora Os caras aí não estão tão fortes não Os parças aí não estão tão fortes não Vamos pegar o Red Red Nossa, olha esse dano Rapaz Rapaz Olha esse dano Eu praticamente não tomo dano no dragão Faço ele tranquilamente sozinho Não uso nem o E porque eu fiz a D Então o E não faz muita diferença Rapaz Só morre nesse jogo porque se eu vacilar Só se vacilar Finalizar isso É louco, olha os tapas Nossa, mas também fui no meio dos caras Devia ter atacado esse cara da esquerda Deu ruim Deu ruim Será que eu tiro essa bota minha? Não A bota produzindo velocidade de ataque e velocidade de movimento Ou eu pego um outro item de... Não, vou continuar com a bota Cara, vamos dar GG Senão a gente vai perder A gente tem duas torres ainda nas... Nas secundárias Mas... Vai aqui, né? Esse tempo todo pra voltar de novo pro jogo, véi Facinho os caras dar GG Não, pô Ai, olha É o ult dele Ai, mora Eu não gostei de... De AP não, véi AP nesse game, esse que eu não gostei não É chaco Nesse modo Por isso que eu resolvi fazer AP Tá dando bom Todos meus parceiros fizeram AP Vamos levar esse topo aqui Porque senão vai chegar na nossa torre Inibidor inimigo ressurgirá em breve Se tiver 100% de crítico também Daria bom, hein? Daria bom Já estão jogando junto Pra... Pra não morrer, véi Esse aqui tá morto Esse aqui tá morto Tá morto Pum É louco Tava criando muitas Esse cara tá com dois a menos é agora, hein? É hora de finalizar o jogo E bora pra casa com a vitória com os três pontos Tavares 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 Os caras estão... Você está achando o que rapaz? Você está achando o que? Vamos recuperar aqui que eles não batem nós. Vamos recuperar aqui um pouquinho de vida, porque eu não quero botar a base não. O que? 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 O dragão lá. Será que vai estar no meio aqui? O que? 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 O dá-no. O que? Atenco, N periodically. O cara tá com cerca por cento de tapega Muito bom esse dano em Muito bom Rapaz Bom Parece que não quer ganhar o jogo Finalizar logo o jogo Sua equipe destruiu o motor Os caras vão recuperar já Vou ter finalizado logo Os caras tão brincando Falar pros caras pra Pra motivar ele Vou levar pelo bote Quando os caras tão lá A gente leva essa torre aqui do bote E Extrai os caras lá Vamos ver se vai dar certo E Extrai os caras lá Cara Tô com medo de dano É só não vacilar Não vacilar pra gente ficar pra embora Cara esse Shack é muito bom Os campeão velho Um dos melhores Muito melhores Vamos levar o Nib logo pra acabar Nossa Rapaz Rapaz Quase levei o outro ainda Os caras tá marcando também Do meu time velho Do meu time velho Beleza Leva o pain dele Shivan Bom Eu não vou fazer um terceiro Rapaz Se não vou perder muita velocidade Os caras tão querendo brincar também Pelo amor de Deus 7 barra 7 Foi mal galera Foi bem Deixem nos comentários Deixem nos comentários aí O que eu fiz de bom O que eu fiz de ruim Vocês dão de sugestão Crítica E louco Compartilhe com os amigos Curtirem o canal Bora que bora Pegar esses caras do top aí Vamos ver se mexer Que isso velho Pelo amor de Deus cara Agora Agora você vai tomar nas costas aí Agora é GG Agora é GG Agora é GG O cara pegou o drag Mas não precisava Acabar logo isso aqui velho Não tô aguentando mais não Que vacilo velho Que vacilo Bate logo no Nex Vai É isso aí galera Me digam o que vocês gostaram Deixa nos comentários Compartilha esse vídeo Se inscreva no canal Pra fortalecer Fizemos uma gameplay de chaco aí No meu ver aí Eu carreguei o time todo 20 barra 8 Espero que tenham gostado Um abraço E até o próximo vídeo galera